Pra investir, pra crescer, pra viver Todos os motivos estão em São José. Você sabia que a Prefeitura de São José acaba de contratar 292 novos profissionais pra educação? Além disso, construiu 10 novas creches e reformou ou ampliou outras 16 unidades de ensino, abrindo 530 novas vagas só esse ano. Na saúde foram entregues 4 novas unidades de atendimento, além de duas policlínicas, a de Barreiros e a de Forquilinha, que tem pronto atendimento 24 horas. E também acaba de ser inaugurado o novo Parque do Araucária na Serraria, com mais de 9 mil metros quadrados de lazer. E é assim, com muito trabalho, que o Índice de Desenvolvimento Humano de São José já é o 21º melhor do país. E somos a sexta cidade que mais gera empregos no Brasil. E segue o trabalho por toda a cidade. Prefeitura de São José. Tudo pela nossa gente.